A Câmara de Vereadores promulgou hoje o decreto que cancela o contrato da empresa terceirizada que presta o serviço de iluminação pública de Goiânia. Os vereadores entenderam que o contrato causa prejuízos aos cofres públicos do município. O líder do prefeito disse que o passo vai recorrer da decisão. O decreto assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Goiânia na sessão ordinária desta quarta-feira formalizou o cancelamento do contrato entre a Prefeitura de Goiânia e a empresa Citeluz que desde agosto está responsável pela manutenção da iluminação pública em Goiânia. Na sessão de ontem, um decreto legislativo de autoria do vereador Elias Vaz foi aprovado por unanimidade entre os vereadores presentes aqui no plenário da Câmara. Pelo contrato, a empresa receberia R$ 850 mil para realizar o serviço independente da quantidade de lâmpadas ou equipamentos substituídos. Isso foi considerado lesivo ao município. Se ele trocar, por exemplo, 50 lâmpadas ou trocar 5 mil lâmpadas, esse valor ele vai receber de forma fixa. Além disso, ele vai receber também as peças trocadas. Então isso é um absurdo, é totalmente lesivo, né? Isso está aumentando o custo para a Prefeitura hoje em quase R$ 800 mil. E é preciso deixar bem claro que nós não estamos defendendo interromper o serviço em si, porque a Prefeitura continua com seus técnicos. Segundo o líder do governo na Câmara Municipal, o contrato é legal e a Procuradoria-Geral do município deve recorrer da decisão. Nós estamos entendendo que esse contrato não será cancelado via defesa da Procuradoria-Geral do município, que deve apresentar toda a sua argumentação e a licitação feita com a legalidade e com certeza a Prefeitura está fiscalizando a empresa e ela está fazendo o serviço que o contrato rege. Vou mandar o decreto à Prefeitura de Goiânia para ser publicado ainda hoje e o decreto é claro, a partir da promulgação, eu acabo de promulgar, a partir deste momento a empresa não pode mais exercitar suas funções em Goiânia.